Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prati, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no servidor PRP Total, para mais uma gameplay E como vocês podem ver, eu estou aqui perto da área 51, onde o Júnior falou para mim gravar aqui um vídeo Porque ele disse que aqui ele caprichou muito no mapa, então vamos dar uma olhada junto comigo aí pessoal no mapa Agora tem 3 players no servidor, eu e mais 2, eu estou gravando esse vídeo aqui logo depois daquele último vídeo que eu gravei Então, é isso aí, vamos lá Ó véi, está cheio de árvore aqui, a 51 está bem loucona Está tudo verde aqui o chão Não é mais deserto aqui, agora virou um gramado o local Vamos ver então se tem alguma coisa nesse aeroporto abandonado aqui, parece que tem bastante coisa Vários prédios novos aqui, ó um catavento lá em cima também Vamos ver aqui, está aberto também Esse interior aqui, é Interessante, ele tirou a porta né, porque sempre que a gente passava ali pertinho era para abrir uma porta Um portão, olha só que foda véi Nossa cara, o cara caprichou mesmo aqui Vamos cuidar agora, porque pode ter player melhor que a gente né, tem mais 2 no servidor Mas nunca se sabe o que eles tem né Vamos ver aqui Uma CU, não quero Tenho já uma British Backpack, vamos ver o que a gente tem por aqui Macarrão, Pepsi, água de coco, vinho, vodka Tequila e muita putaria Vamos comer já isso daqui, só para matar a fome né Tudo, só para que a gente não tomou um tiro de Cezéco aqui Será que tem spawn aqui fora velho? Acho que não Tem não Só para garantir né, vai que alguém comentasse aí Certamente alguém comentar aí Ah pra, se não foi lá fora ver se tinha itens Então fui pessoal, mas não tem nenhum item Outro prédiozinho louco aqui do lado Ó, uma Fire Station Ó, tá com uma cerquinha aí velho Tomara que a gente não encontre putaria aqui Uma G17 Vou até aumentar um pouco o volume aqui pessoal Porque se eu ver algum passo aqui já Já meto tiro Aí P5 aqui Cezéco Vamos subir aqui Uma pra ter cerquinha ali porque podia ter algum pretinho aqui Eu gosto de zoar cara Falar com esse sotaque aí Só para zoar Tem ninguém aqui em cima Ó, pão GPS aqui ó Vamos pegar esse GPS louco Ó, que foda velho GPSzinho editado Ó, dá para andar aqui para fora também Acho que não tem spawn ali Nem vou ver também Tem pouco problema no servidor Mas eu tô Tô com medo de morrer, né E o meu ping pessoal Tá bem bom Tá bem estabilizado 170, 180 Muito menos do que lá no Top GTA No Top GTA era o dobro o ping Daí era mais tenso de jogar Ó, aqui tem uma G17 também Essa pistolinha aqui É boa para dar HS em zumbi Vocês viram né pessoal Aqui ó Matei 10 zumbis E os 10 foram com HS Se mete, né velho Se mete G36 camo Vamos pegar mais munição Nossa, tô cheio de munição Tô até Comentário cheio de tanto pegar munição De G36 Vamos torcer para que a gente ache Mais alguma mochila aqui Maior que essa minha Para a gente poder Carregar mais itens Uma Combat Knife Que não deixa de ser uma faca normal O que mais tem por aqui Empty Coke Aqui tem mais umas vigas No chão Velho, meu medo é tomar tiro De CZ aqui velho Corre, corre, corre Que nem um condenado Ó, uma casinha nova Aqui é um banheirinho Vamos tomar um banho Aqui nesse chuveiro Quero água Água quente Não tomo banho Na água quente Faz década já Desde que começou Apocalipse zumbi Só tomo banho Na água gelada velho É muito ruim Tá Parando com as veiras Vamos dar uma volta aqui Ver o que que tem Mais uma outra Né O Arifensium O Arifensium Aqui Quem é que é o Mongolão Que vai trancar a janela Ali né velho Puta que pariu Mas tá tudo limpo aqui também Acho que alguém passou por aqui Não faz muito tempo Ó Aqui não é um zumbi Nem nenhum player morto Pessoal Aqui é objeto Beleza Ó o cara falando Global comigo Vamos ver se eu consigo Responder no global Pra falar no global É X Agora que eu aprendi Ó Aqui tem itens Itens Venham para mim Munição de PDW O que que eu quero Com munição de PDW Não Eu sou muito Mongolão Né velho Eu tentando pegar Munição de itens Você não Você não tem nem espaço No inventário Para carregar Inteligência Tá louco Vamos deixar essa morfininha Aqui Só vou botar essa aqui Desfeita Para ficar mais chileira Depois a gente pega Essa aí Morfina de volta Ah não é pegar Morfina de volta Daí Ah tá Agora era pegar né Vou pegar já O Night Vision Ali Não sei se aqui No servidor Aqui no servidor Escurece né Se escurecer Daí já tem aqui Uma garantia Da gente não ficar Na mão O cara perguntou Me se resultou O servidor Eu não sei dizer né O servidor não é meu Então eu não vou falar nada Se não o cara vai puxar assuntos Também Eu vou mais É conversar com o cara Do que gravar o vídeo Aqui tem um spawn Também de itens Olha que bonito Aqui velho Nossa Olha uma caixinha De hospital Velho Olha só Que teria aqui Um hospital Que foda velho Que foda Aqui não tem mais nada Meu ping também Não tá muito alto Ah perdão Meu FPS também Não tá muito baixo Pessoal Tá numa quantidade boa Considerável né Com o número de objetos Que tem aqui novos E que estão reunidos Eu até digo que Tá muito alto O FPS Não sei porque Ele tá tão alto assim Eu fico grato A esse meu PC Por ele tá com o FPS Tão alto Muito obrigado PC Você é um fucão Mas sabe me animar Às vezes Obrigado por essa Ser uma das vezes Que tu tá me animando E não tá acabando Comigo né Porque tem as vezes Que ele não liga Esse PC filho da puta E eu não posso Fazer vídeo Tem que comprar Um PC novo Também velho O que falta É dinheiro Vontade é que não falta Mais uma CZEC Aqui Tá acho que A gente já esvaziou Todo o aeroporto Aqui abandonado Tá na hora De a gente ir lá ver Olha tem um Tem um ele crash Ali Vamos olhar De um ele crash Lá tem mais um Uma Como é que é que chama Um galpão Warehouse Warehouse Nem sei se pronunciei certo Isso né Dá pra entrar aqui dentro Que louco Uma Pepsi Aqui O FPS desce muito Que é objeto diferente Acho que não foi muito bem Convertido Daí dá meio que Um conflitozinho né Vamos ver O que tem por aqui Ali tem mais umas tendas Ali parece Vamos dar uma olhadinha Depois Vamos ver aqui Umas coisas quebraram Mas não tem Respond de itens Imagina a mão Que foi do cara Fazer esse mapa Nossa A gente já andou Um monte A gente já viu Um monte de mapa Aqui né pessoal Editado Imagina quanto tempo Que levou pro cara Fazer esse servidor Aqui desse jeito Meus parabéns Eu Junior Por esse Servidor Foda elástico Assim que tiver Player aqui Vai ter trocação De tiro Pra tudo que é lugar Vai ser muito Foda Deixa eu entrar Aqui ver se tem Spawn de itens Só uma trincheirinha Aqui eu acho Pra trocar Tiroteio com o pessoal Mas barra muito Bem feita também Aqui outra trincheirinha Sem spawn de itens Eu nem vou ver Essas cidades Aqui Ele falou que tinha Feito uma Uma cidade industrial Perto da 5-1 Vamos ver se não é Aqui pra cima Pessoal Eu disse que não ia ver Mas vamos ver Assim Porque se for Aqui em cima A gente já Já vê Cidade industrial Aqui tem uma Sanches Toda fodida Ó Dá pra dirigir Mas eu vou sair dela Aqui pessoal Rapidão Só pra tirar O volume do Diminui um pouco O volume do Servidor Aqui do Do jogo Porque senão Você não vai me ver direito Bom Diminui mais um pouco Ainda Mas o fora Vai ser pra mim Ouvir passos Daí né Vai ficar mais difícil De ouvir Vou diminuir mais pra mim O som aqui também Mas pra vocês Vai continuar Num sonzinho bom Precisava achar agora Um galão Né velho Porque tá quase Acabando Agazinhando Essas Sanches Aqui Uma casa Diferente Aqui Ele editou muito bem O mapa pessoal Colocou muitas coisas Novas No servidor mesmo Eu acho que Vou deixar pra visitar Cinco Em outro vídeo Pessoal Nesse vídeo aqui Só vou visitar A área abandonada Ali Aeroporto abandonado E mostrar Algumas outras coisas Aqui do servidor Também Tô com o inventário Cheio Já não posso Pegar mais Nenhum item Isso aqui Isso aqui é foda Tem algumas casas Que não tem Interior Né Essas daqui Não tem interior Só tem exterior Ó Essa daqui Tem interior Mas essa daqui Vai dar uma lagada Da porra Nossa Vé Nossa Vé O FPS Foi pra 9 Ali Meu Deus Se não me engano Esse objeto aqui É do Warzy Por isso que Dá essa lagada Louca Vamos pegar Nossa Sanchez Dar ou fora Dessa cidade Tem que perguntar Pra mim Onde é Que é Essa cidade Industrial Aí pessoal Que eu não sei Onde é Que é Vamos ver aqui Tudo muito editado Ali Zumbisecos E aposta Que aquele player Que foi quicado O pessoal Tava dirigindo Essa moto Ele foi quicado Por excesso De ping E a gente roubou A moto dele Hehehe Não tem nenhum item Aqui pra cima Tem um respawn Aqui De boas Vamos dar uma volta Aqui Like a balls O que que temos aqui Aquela mochilinha Que a gente achava No primeiro vídeo Vamos lá pra outra cidade Então Que tem logo Aqui na frente Talvez seja ela A cidade Industrial Que ele tanto Falou pra mim Uou Um postinho De gasolina Aqui de tadinho Uou Uou Tem interior Esse daqui Tem interior A gente tem que achar Um bagulho Pra enxergar as horas Aqui do Da moto Senão a gente vai ficar a pé Um box of matches Que pra fazer Fogo Nela Lareira Aí Uma fogueirinha Que que eu falei Lareira Eu tô louco Nem com esses interiores Aqui Eu tô fazendo bosta Aqui Aqui tem outra Bosta nenhuma Aqui Tomando com essas portas Filha da puta Aqui tem um carro Capotado Uma torrezinha Aqui Não sei se tem Que tem lá em cima Vamos ver O que tem por aqui De 17 Acho que Armas de assalto É só na 5-1 mesmo Pessoal Então Vou mostrar 5-1 No próximo vídeo Eu quero gravar Na 5-1 Só quando tiver mais player Aqui Porque daí Eu quero que tenha Trocação Beleza Espero que vocês entendam Uma Hamilton Aqui também Não dá pra pegar Uma munição Puta que pariu Vamos largar Então essas munições De De M1014 Aqui Não pra que Eu tô largar Uma munição Se tem a mesma munição Ali Eu sou retardado Puta que pariu Vamos pegar Achei que era Dessa munição Dessa arma Da M1114 Nossa Tô fazendo confusão Aqui Pera aí Pera aí Vamos equipar Essa bosta Aqui Ela pega a munição Da M1114 E já Essa daqui É pra Pra Hamilton Será? Nossa Tô fazendo confusão Aqui Não tem nem Mas porra Essa munição Foda-se Foda-se Não quero nem saber Tô confuso Aqui já Vamos pegar Aquela moto Lá pra outra cidade E já era Agora Agora Está aí Mais outro Cara No Server Acho que o cara Nem está jogando Pessoal Nem está Na tela Dos top 10 Ali Deve estar Fazendo Download Do mapa Que não é pouca coisa Bastante coisa Acho que é uns 500 Mega Mas vale a pena Pessoal Beleza Vale muito A pena Se o servidor Pegar 20 Player Vai ser Muito Foda Porque Tem mapa Pra caralho Diferente Várias coisas Únicas Que eu não vi Nenhum Do servidor Bati aqui Já Fiz uma Barberagem Aqui é um Galão Ali na frente Diz que é um Galão 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 Tá Vamos pegar Largar aqui Esse magic kit Já te pego Magic kit Não fica triste Já volto Aqui pra te pegar Uma tenda Achei também Até esqueci Podia botar aqui Dentro do Da Sanchez Do guira da Sanchez O magic kit Depois eu boto O magic kit Na guira da Sanchez E já coloco também Uma A tenda O cara mudou A id da skin Botou aquela skin Pra zumbi Só pra cagar O pessoal Tá ligado O pessoal Acha que é player E ficar atirando Quando na verdade É É zumbi Tá Jerry Ken Já não encheu Essa bosta Véi Vamos ver Ah É com a Jerry Ken Viu Só encher aqui Dá o pulico aqui Já Já larga aqui O cara Ele traduziu só A parte que você Abasteceu Sei lá o que Só que a parte do Do Fear and God Canstrap Não traduziu Agora tá cheio Nosso galão Perdão Nosso galão Também tá cheio Mas O que tá cheio Mesmo é É a bike Aqui A Sanchez Vamos largar aqui O galão Já dentro Porra não Cargar no chão Cargar no chão Essa bosta Vamos pegar Nossa magic kit De volta Largar dentro Do gear Aqui Da Sanchez E pegar E pegar a tendinha Que eu tinha vindo Aqui Tinha visto Aqui Tenda Porra Tenda Filha da puta Agora tu vem Porque é espaço Se acha grandora Então agora tu vem Pois é Pessoal Então Eu acho que é isso Daí Senão o vídeo Vai ficar muito Extenso Eu não quero Que o vídeo Fique tão Extenso Só vou dar mais um Rolezinho Aqui na cidade Pra você dar uma Olhada assim Só com o zóio De como é Que é o mapa Editado Daqui Tudo bem Feitinho Espero então Que vocês tenham gostado Deste vídeo Também Se gostaram Então Não se esqueçam De dar aquele like Pra ajudar Na divulgação Do canal Do meu trabalho Também Favoritar o vídeo Né Pra botar Na home Do youtube Para que mais pessoas Conheçam o canal E o trabalho Que eu faço Então É isso daí Então pessoal Vou deixar O IP Na descrição Do vídeo Como eu sempre deixo Pra quem quiser Entrar no servidor Então Vai ficar aí o IP Servidor é bem foda Pessoal Conselho vocês A jogarem aqui Então É essa daí Mais uma dica Do Tio Practice Play Então é isso daí Valeu Falou Um abraço pessoal Até mais E fui